Esse vídeo eu não vou começar cantando, eu vou começar contando uma piada pra você, tá? Sabe qual que é o pote que voa? O pote que voa? Isso, o pote que voa! É o... Spotifla... Não, superou qualquer um a minha. Não, superou qualquer um a minha. Bom dia, quem fala é a Plague? Eu vou chastando pra vocês aqui mais um vídeo de hoje, galera. Trazendo aqui pra vocês mais um vídeo muito épico aqui no meu canal. Então, galera, já deixa o like aqui embaixo. Não se inscreve se não for inscrito. Vira o Miserinha, porque tem vídeos novos aqui todos os dias, às 9 horas da noite e meia-dia. E, galera, é o seguinte, hoje a gente tá aqui com o Eric Carro, dá um Eric Carro. Salve, galera. Galera, é o seguinte, hoje... Mano, esse vídeo aqui tá muito bom, galera. Então já deixa o like aí, porque é o seguinte, eu simplesmente morri na... E eu voltei à vida. Vocês vão ver esse vídeo, tá muito bom, tá muito engraçado. A gente voltou à vida no Among. Foi muito legal. A gente não. É, eu, né? Eu sempre falo a gente, desculpa. É porque eu falo como se fosse com a galera, não sei explicar. Eu voltei à vida no Among, galera. Então vocês vão ver aí no vídeo como vai ser, que foi louco o negócio. A galera não entendeu nada. Enfim, eu joguei com a galera do meu Discord. Se você não tá no meu Discord, já entra aí, que é o terceiro link da descrição, beleza? Passem lá, porque eu tô sempre chamando por lá. E é isso, gente. Enfim, para pro vídeo então, Eric. Inocente, como sempre, né? A garota aqui é inocentizada, né? Não consigo olhar seus olhos pra saber se é verdade. Tá ali meu olho. Tá sendo coberto, mas... Não dá pra ver não, tem um papel. Pior que tem um papel mesmo no meu olho, tá ligado? Hoje, Eric, tem várias... O que você vai aprontar aqui, irmão? Hoje... Ah, Eric. Coisa da vida, né? Bom, já vou ficar guardando meus escudos, porque... Ai, meu Deus, a luz. Não, porque se eu for impostora... Não, pera, eu não sou impostora. Calma, eu tô viajando, meu Deus do céu. Não, não sou. Não sou impostora, não. Eu tô fazendo a teste da elétrica lá. Aí, ó, foi. Agora o fio... Meu Deus, eu achei que eu tinha morrido. Tava com verde na elétrica. Aonde? Nossa, eu falo aonde, velho. Eu tenho que... Só eu falo aonde. É, só você escreve a diferença. Como será que é a diferença de aonde pra onde? Uau, Guima também é aula de português. Reprodução de aonde de que a palavra deve ser usada somente quando estiver relacionada a verbos que perdem tal proposição e orações que sugerem movimento. E onde deve ser relacionada a situações que fazem referência a um lugar e quando a ideia de movimento não está presente. Ou seja, concluímos que não sei que eu falo aonde. Mas é isso aí. Continue com o vídeo. A diferença de aonde pra onde. Aí eu... É. Nossa, eu escutei você peidando aí, gente. Foi o carro. Eu ainda fiquei em silêncio pra nem falar, pra não sair, tá ligado? Quando eu fui pra elétrica, eu tava com medo de morrer. Eu tava na elétrica com o verde escuro. Quem que tava? Se ferrar. Nada a ver. Eric, você tá me deixando vermelho, Eric. Não. Eric, para. Desse jeito eu perco minha beleza, Eric. Eu não tenho, mas enfim. Ah, eu fui skip. Pelo amor de Deus, gente. Vamos skip. Mano, como assim você sabe? FPI sorvete. FPI sorvete agora que eu vi, mano. Você botou um sorvete em milho. Eu investigo sorvete, Davi. Por que será que é FPI sorvete, né? Então, como chegou nesse propósito do FPI sorvete? Eu queria saber. Não sei também. Bom, vou passar o cartão, porque eu não passei meu cartão. Eu sou inocente. Estão fazendo meteoro. Ai, que susto. Tá, estou fazendo meteoro. Isso aqui de boa. Não tem ninguém aqui perto. Calma, eu tô indo aí ver. Ah, já vi já. Na hora que eu cheguei. Não, não, já vi já. Não vou fazer nenhum parado. Na hora que eu cheguei. Que esquisito, Eric. Você parou na hora que eu cheguei. Esquisito nada. Muito suspeito. Suspeito. Estou fazendo meu lixo aqui. Já fiz o dois de cima. Ninguém quer me matar, não? Quando eu tenho oportunidade, vou na navegação ali. Pior que vão suspeitar de mim, que eu fiz um negocinho de impostor, sabe? Que vai e volta. Ah, uma alimentação? É, mas é porque eu fiquei na dúvida se eu ia ou não pra navegação. Entre pro Shields pra você ver. Ah, eu tava indo pro Shields. Aonde? Aonde? Ai, desculpa com o meu aonde. Ciano? Caraca, já mandou. É o roxo, meu Deus do céu. Gente, essas coisas assim não dá, gente. Eu fico perdido. Matou na minha frente no O2? Qual? Qual o O2? Qual o O2? O, o... Calma. O O2 é ali em cima. O de cima? Meu Deus, eu não vi nada. Os meteoros aqui, mas viu. E aí, viu mesmo? Meu Deus. Eu vi o meteoro do roxo. Ele é inocente. Roxo inocente mesmo. O roxo é inocente mesmo. Eu vi o meteoro dele. É o Ciano, é o Ciano. Eu fui de Ciano. Então, se não for ele, você tá defendendo o impostor, hein? Não, mas eu vi o meteoro do roxo. Eu vi o meteoro. Olha lá, ele saiu. Era ele mesmo. Eu boto no aguinho. Que? Que? Eu boto no aguinho. Ô, Eric. Tá nervoso demais. Você não é assim, não. Eu sou assim, Eric. Na verdade, você é assim, é verdade. Eu tô normal, ó. Olha que elas mal mudou a expressão, tá ligado? Tava agindo, mano. Ó, o impostor sobrando. Então, ele realmente é. Coisa que é, ele. Realmente era. Eu tenho lixo, quer ver meu lixo? Alguém quer ver meu lixo? Ah. Lixo, Guilherme. Eu vou provar a inocência aí, que você não é nada. Nossa, agora eu fiquei triste. Você não é nada. Foi triste. Não. Você não é inocente. Eu falei, ô, louco. Eu sei, eu sei. E aí, Eric. Fingindo task mesmo, na cara dura? É, aqui, ó. Aí, ó. Muito. Boa, boa. Eu tenho lixo, eu tenho lixo, eu tenho lixo. Não vou ver. O Scott vai ver. O preto viu meu lixo. Inocente, né, mano? Inocente. Eu tenho shields ainda também, mano. Então, assim, Eric. Tô com medo de colar ali, na verdade. Não vi que tinha outra pessoa junto. Medo por quê, velho? Mano, eu vou ficar até no montinho aqui. Podia me matar, né, mano? Mas ninguém me mata. Sabe? Você tá querendo aprontar aqui? Eu não tô entendendo. Não sei. Eu só queria morrer só pra testar uma coisa, entendeu? Apenas... Eu já sei quem é. Eu já sei quem é o impostor. Já sabe? Já. Ah lá. É. Isso mesmo. Foi pra cafeteria. Ele foi pra cafeteria. Se tiver alguma coisa lá, é absoluta certeza. Mas eu não vou falar quem é, porque eu quero que ele me mate. Ah, não. Ah, não. Não é não. Não é ele, não. Eu errei. Não tô entendendo. Gente, pode me matar, gente. Pelo amor de Deus. Você quer morrer, então? É isso que você tá falando? É só o teste que eu quero fazer. Tipo, uma peça... O que você vai fazer? Gima, você... Gima... Gima fez isso na minha frente. Eu fiz lixo. Se é pra você morrer, então... Não, beleza, então. Eu nem vou falar nada. Não vou falar nada. Vou ficar quieta e vou votar em mim mesmo. Mas porque eu quero morrer, né? Se não for ela, sou eu, então. Nossa! Você vai de base também. Eu vou de base. Eric, você tá dando a sua vida pra me matar. Não, você tá querendo... Você tá falando? Você tá falando o negócio? Eu tô curioso pra ver o que vai acontecer. Bom, você talvez já sabe o que vai acontecer. Porque você automaticamente já manja do negócio. Beleza. Vamos ver se vai funcionar ou não. Meu Deus do céu, não sei o que é, mano. Ai, ai. Eu já manjo do negócio? Oi? Eu já manjo do negócio? Já, mano. Bom. Ai, meu Deus. Tá percebendo alguma coisa, Eric? Tá. Pera aí. A Gima não morreu, gente. Olha ela ali. Tô vivendo ali, tá ligado? Sua morte não será em vão. Eu tô maior... Morri e vivi ali, tá ligado? Olha, a Gima tá... Agora eu vou me esquivar aqui, mano. Vou me esquivar aqui. Mas sabe o que é que eu posso votar em você, sabe? Que votar em mim? O que, mulher? Vai votar em outro. Eu vou me esquivar. Não, 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 não. Vamos, 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 vamos skip. Não expulsamos ela. Retiro a minha acusação. Guime mortal. Ai, vou skip então, hein? Votei. É engraçado que eu votei mó de boa ali. Nossa, eu te salvei, hein, Eric? Meu pai amado. Nossa, me salvou, mano. Um morto me salvou. Eu revivi pra te salvar. Já que você me jogou pra fora. Ah, mano, agora faz sentido a vontade de morrer ali, mano. Agora você entendeu, né? Meu Deus doi, Gima, tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem também. Ah, tô bem, também. Tá ótimo, tô tá ótimo. Tô tá tudo certo. Tá, vou fazer aqui o negocinho que tem que fazer. Tô fazendo aqui o negócio. Tô de zóia, Eric, cara. Eu vou ficar te seguindo. Que você me acusou muito rápido. Ué, não... Ih, o pessoal não vai arrumar lá. Eu acho que não vai perder nessa, hein? Eu acho que a gente vai, mano. Porque a gente vai conversando. Ó, tem um chutes. Quer ver meus chutes? Pra ver que eu sou inocente? É, eu vou fazer um negócio. Vou fazer um negócio rapidinho. Aí, vai, bora. Quer ver que eu sou inocente? Tá, vamos ver, vai. Tô na tua cola. Tô. Eu sou inocente, ó. Observe. Viu? É, pisou mesmo, ó lá. É, inocente. Nossa, eu tô... O Pag, eu tava junto com a Gima. Onde? Pior que você tava mesmo, sabe? Não, mas eu tô mesmo. Eu tô te vendo. Eric tava comigo. Apesar que só você vai ver essa mensagem. Olha lá. Eu consigo... Você encheu o galão. Eles não conseguem... Não que eu tinha o galão já. Ela não confirmou nada. É porque vocês não tão vendo. Apenas os tops conseguem se comunicar com ela agora. A Gima tá calada. Vou confiar. Ó, tô suspe... Agora eu tô confiando... Não, tô desconfiando do Pietri. Skip, vou skip. Tá viva, tá viva. Tô vivona. Agora, Gima, quando a impostora é calada, acho que sou eu. Mano, você vai mandar embora de novo. Será que vamos ter que matar você de novo, Gima? Ai, é opção de vocês. Se quiserem matar de novo, tudo bem. Eu sou imortal, mano. Ih, alguém caiu. E não era impostor. Não era impostor. FB e sorvete foi de B. Mano, ainda bem que ele não era impostor, né, mano? Nome mó bonito. Imagina se ele é impostor. FB e sorvete. Será que ele fiscaliza o sorvete? Dos outros. É interessante, né? Porque aí se alguém falar que não gosta de sorvete de milha, ele já vai pra cima. Brincadeira, gente. Respeita a opinião de todo mundo. Mesmo que seja uma... Mesmo que seja uma opinião meio sem gra... Aquela, você não pode votar. Salve. Salve, Ricardo. Não, agora eu vou andar com você, porque eu terminei minhas testes. Chega aí, chega aí, chega aí. Fica longe dos outros, né? Nossa, pegou. Vou reportar, vou reportar, vou reportar. Eu reportei? Eu reportei. Eu que reportei. Ah, galera, vou falar pra vocês o que a Gima disse. Matou na tua frente, branco? Matou e reportou. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer o seguinte. Mano, ele acha que você que reportou. A Gima reportou e ela votou em alguém. Vamos votar skip. É uma boa. E ver em quem ela votou. Essa daí foi uma boa, essa daí foi uma boa. E em quem ela votar é o impostor. Confia? Muito boa. Olha lá o voto da Gima no branco. A resposta, tá ligado? Meu Deus do céu. Muito bom, muito bom mesmo. Agora é correr pra apertar o botão, que eu acho que ele vai sabotar. Nossa, com certeza. Olha lá, olha lá. Ele sabotou. Ele já tá esperando na... Tá, ele tá... O ruim é que eu não consigo fazer o código, mano. Não, relaxa que eu faço aqui, relaxa que eu faço. Calma. O Petrinho fez em cima, o Petrinho vai morrer. Vai, Petrinho, aperta, 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 aperta. Apertou. O branco. Ai, o branco apertou. Por que ele apertou? Não preciso falar nada, né? Bota aqui. O Eric. Ai, ai, Eric. Tô te falando, mano. Tá manipulando. Nossa, será que esse branco aí não vai conseguir? A Gima que votou não foi nem eu. Tô botando muita fé, não, Eric. Petrinho, se tu... Mano, se tu votar no que a Gima votou, a Gima dá um salve ao vivo pra você. Ela manda um beijo pra você também. O Play Lucas ficou tão triste agora, tá ligado? Ela se inscreve no teu canal se tu quiser. Vamos ver. Ele já votou, já. O Lucas tá muito triste agora. Não vale, mano. Tadinho do Lucas, mano. Ela nem negou aí, ó. O pai, você pode falar o quanto for, né? Que eu não vou conseguir falar nada pra me defender. Aí, ó. Aê. Beijo, Petri. Um salve só pra você, porque eu não neguei. Mas no teu canal. No teu canal, vamos inscrever, mano. Depois, não, mas realmente, né, velho? Imagina se ele tivesse votado errado, que fake ia ser pra gente. Dona, eu tive que apelar, mano. Eu tive que apelar demais. Pelo amor de Deus, Petrinho. Petrinho, mano. Nossa, velho. Mas então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, beleza? Mano, partida show de bola. Consegui voltar a vida aí. Velho que me mandou pra fora, né? Mas deu tudo certo que a gente voltou. É, vou tentar me matar. Vai me matar. Tá bom, vamos mandar pra fora. Tá bom. Mano, desse jeitinho. Já deixa o like aí para bater a meta de 10 mil likes nesse vídeo. E se inscreve no nosso canal inscrito, porque tem vídeos novos aqui. Todos os dias, meio-dia e nove horas da noite. E não esquece de passar no canal do Eric, que vai estar aqui na descrição. Ele tá sempre aparecendo aí nos videozão. Já se inscreve lá, porque o cara é brabo. 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 Mas enfim, gente, é isso aí. Um beijo. É nóis, Ana. E fui. Tamo junto, sas e arinhas. Uou. Bom, como eu comecei cantando, eu vou terminar cantando uma música, mandando um salve pra todo mundo, tá? Salve pro Eric Carro, pro Scott e pro Pietrin, pro Play Lucas, pro Call Up 6.000, pro FB e Sorvete. Pro Creeper, pro Arthur no H e o Perso. Um salvezão pra vocês. E um beijão. Nossa, foi muito errado esse último acorde. Mas enfim, muito obrigada a todo mundo que participou do vídeo. A galera do meu Discord. Tamo junto. Um beijo no coração de vocês. Amo vocês, galera. Tamo junto. Uh!